A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bom dia! Me reconheço que tem feito alguma coisa para o futebol! Muito obrigado! A CIDADE NO BRASIL Não, não, não é possível. Vamos continuar cá. Vamos trabalhar para isso. Queremos o carro. É, muito bem. Lisboa tem pedido Antônia Costa. Música Música Muito bem, muito bem. Fiquei fã dela, bonito.